Oiê, eu sou a Laís da Rei Luli. Hoje a gente vai fazer o review da cadeira que acabou de chegar aqui no Brasil, a Magellan da Maxicose. O primeiro ponto importante é que a Magellan é uma cadeirinha que pega todas as fases do bebê. Ou seja, você pode usar desde recém-nascido, saindo da maternidade, até por volta dos 10 anos de idade da criança. De 0 a 36 quilos no Brasil, mas fora do Brasil pelas normas internacionais, vai até 55 quilos. E já que a gente tá falando de uma cadeira que vai acomodar recém-nascido, Mostrar as posições de recline é um outro atributo bem importante, porque o recline vai trazer o conforto necessário para um recém-nascido. Reparem o tanto que essa cadeira deita. Estamos falando de uma cadeira que tem 7 posições de recline. Então essa é a sétima, quando a gente tá usando com o recém-nascido de costas, e vai ajustando, 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 até a última posição, bem sentadinha, que vai ser usada no modo booster. O sistema de fixação ao carro é através do sistema LED, que é esse dente aqui, que é preso direto no Isofix do carro. Um dos lados possui uma alça ajustável para que deixe bem preso mesmo ao carro, trazendo 100% de segurança na hora de prender ao chassi do carro, ao Isofix do carro. E como terceiro ponto de fixação, a gente tem o top tether na parte de trás da cadeira. Uma outra característica muito legal da cadeira é que ela já vem com esse clipe de tórax aqui no cinto de segurança para poder prender e dar o ajuste necessário ao cinto de segurança. Esse clipe a gente conhece ele dessa maneira aqui, como a gente normalmente compra de forma avulsa. Aqui na Magellan já vem integrado ao cinto. Uma outra característica muito legal da cadeira é que ela já vem com o design do cinto de segurança para facilitar o dia a dia de colocar a criança na cadeira. Então reparem aqui, o cinto de segurança, está vendo que já vem com essa parte aqui de baixo para frente, a parte dos superiores do cinto já vem para cima. Dessa maneira, a cadeira está pronta para receber a criança aqui e aí a gente só precisa se preocupar com prender. Não precisa colocar e ficar tirando o cinto, puxando o cinto e fazer tudo ao mesmo tempo. Então esse formato aqui de cinto facilita colocar a criança já no lugar que ela precisa ficar. Uma outra característica que vale a pena citar é que o tecido da cadeira tem essa tecnologia aqui, Pure Cause. Significa o quê? Que o tecido é livre de lã, então é um tecido que deixa mais fresco para a criança e também tem um tratamento que retarda a propagação de fogo. A cadeira possui dois porta-copos flexíveis que podem ser retirados para lavar. Ainda não acabou. Tem uma característica que é muito exclusiva dessa cadeira, que é o seguinte, quando a gente cresce com o apoio de cabeça nas cadeiras normalmente, ela vai ganhar essa configuração muito parecida. Aqui na Magellan, a gente ajusta além da cabeça, também o corpo. Então nessa lateral aqui, você vai pressionar os botões e a estrutura também cresce com a criança. Isso traz mais proteção de estrutura conforme a criança cresce. É uma cadeirinha que ela é certificada pela FAA, ou seja, pode ser utilizada em aviões para trazer mais conforto para o bebê, desde que o bebê ainda esteja usando o cinto da própria cadeira. Vale ainda mencionar que a Magellan possui uma espuma especial aqui na parte do encosto de cabeça para proteger cabeça e pescoço em caso de impactos laterais. Então mesmo a criança crescendo, essa parte aqui vai crescer junto e vai continuar dando a mesma segurança em casos de impactos laterais por conta dessa espuma aqui. Se você está procurando uma cadeirinha que vai acompanhar todo o crescimento do seu filho, desde o nascimento até a última fase, por volta dos 10 anos de idade, definitivamente a Magellan pode ser uma opção que vai caber perfeitamente no seu dia a dia. Obrigado. Obrigado.